Olha lá, agora toda a gente vem dançar esta. Esta não é preciso par, tá bem? Tá? Tá combinado? Mas eu só toco se vocês vierem, se vocês dançarem. Dançam mesmo? Dançamos. Tá o contrato feito? Põe a mão na cabecinha, agora nasci todinha Põe a mão lá na perninha, vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora nasci todinha Põe a mão lá na perninha, vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar, esta moda que me inventei Possui o folclore, até o fogo eu soltei Dança, dança minha gente, dança, dança que eu quero ver Quem tá triste fica com o tim, quem não sabe vai abrir Põe a mão na cabecinha, agora nasci todinha Põe a mão lá na perninha, vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora nasci todinha Põe a mão lá na perninha, vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Esta moda que eu inventei O seu e o pótoro Até a porta eu me soltei Dança, dança, minha gente Dança, dança, que eu quero ver Quem está triste fica contente Quem não sabe vai aprender Põe a mão na caricinha Agora na cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na caricinha Agora na cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Põe a mão na caricinha Agora na cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na caricinha Põe a mão na caricinha Agora na cinturinha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na passadinha Põe a mão na caricinha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na caricinha Agora na cinturinha Põe a mão na perninha Vem-se e vem abaixo, vem-se e vem abaixo Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor Agora é fácil, vamos lá Tira a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera, pois a música ia dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, começou a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego